Oi gente, hoje eu estou aqui para ensinar vocês a fazerem o efeito chroma key Vocês vivem me perguntando sobre coisas de edição e tudo mais Então eu acho que a partir de agora eu vou começar de vez em quando, bem de vez em quando mesmo Ensinar algumas coisas de edição Essa é a primeira vez que eu vou fazer o efeito chroma key Então se vocês estão vendo o vídeo é porque deu certo Como vocês podem ver, agora está verde E quando eu instalar os dedos eu vou estar em outro cenário Como vocês podem ver, dá para criar vários cenários com o efeito chroma key E é um modo bem legal e diferente de vocês ficarem mudando os seus cenários sem gastar tanto Eu pelo menos adoro ficar mudando de cenário E com o efeito chroma key eu vou poder mudar mais ainda Então se você quiser aprender a fazer o efeito chroma key é só continuar assistindo o vídeo Então a gente vai precisar de um tecido verde E o meu é TNT, mas pode ser qualquer tecido Desde que seja verde TNT não é o que eu mais recomendo, mas dá para fazer o efeito Você também vai precisar de fita, pode ser qualquer fita Desde que aguente o tecido na parede Então o que a gente vai fazer é colar o tecido na parede Deixar ele bem esticado num tamanho que caiba na câmera Sem que apareça na gravação partes da parede E de iluminação, que é algo muito importante Eu usei a luz ambiente, essa do teto Como vocês podem ver é um ambiente bem iluminado A luz do dia e a minha luz profissional de gravar vídeo Se você não tiver, você pode usar uma luz de escritório Faz com o que você tem e posicione a iluminação em frente ao tecido e a você E evita deixar sombras Mas capriche na iluminação, senão o efeito vai ficar todo cagado E agora vamos para o editor Então no editor a gente vai clicar em vídeo FX Vai ir em chroma key E vai puxar o green screen e jogando em cima do vídeo que você for fazer o efeito chroma key E aí você seleciona o verde mais próximo do tom do tecido E altera esse low, alguma coisa Que nem vou tentar falar o nome, que eu tenho certeza que não vou conseguir Coloca em mais ou menos 800 E depois muda esse high, alguma coisa também Que eu não vou tentar falar Então você deixa também mais ou menos 800 Varia de vídeo para vídeo E aí você clica na track com o botão direito do mouse E clica em insert video track Acho que é assim que se fala E cria uma nova track Passa o vídeo de baixo para a track de cima E depois seleciona a imagem ou vídeo que vai ser o fundo do seu chroma key E coloca na track de baixo do vídeo E está basicamente pronto E se por acaso vai com essa barra da parede que nem com o meu É só você clicar nesse quadradinho do lado da imagem E vai aonde eu estou indo e clica em 16.9 E aí vai ficar do tamanho do vídeo certinho E está pronto o efeito Então é isso gente, espero que vocês tenham gostado Se vocês fizeram o canal de vocês Me deixem aqui embaixo que eu vou assistir Com certeza, eu quero ver se deu certo Se você fizer, mas não for para o canal, foi para outra coisa Me deixem aqui nos comentários se funcionou Sigam todas as dicas que eu tenho certeza que vai dar certo E é isso, cliquem em gostei, se inscreve no canal E compartilhem com os amigos de vocês E até o próximo vídeo, tchau! E até o próximo vídeo, tchau! E aí